Oi pessoal, eu sou a Lívia e pra quem não sabe eu tenho uma papelaria virtual que se chama Lojinha da Lívia e eu já gravei um vídeo aqui pro canal contando as novidades da Tilibra que eu vou deixar até o link na descrição pra quem quiser ver e chegou mais coisa que... a Tilibra não tinha faturado o nosso pedido inteiro então chegou algumas coisas que eu não mostrei pra vocês e como vocês gostam de saber antes de comprar como que é por dentro, como que é a folha e tudo mais eu decidi gravar logo então é isso, eu espero que vocês gostem, as novidades estão lindíssimas vamos lá bom, vamos começar por esse planner também chegou lá na loja o planner da West Village, que é mais ou menos essa estampa e o planner da linha Soho só que como eu mostrei no vídeo anterior, então eu não vou mostrar de novo e eu vou mostrar só o que tem de novidade mesmo que é esse planner Love Pink ó, como é que ele é por dentro, capa dura tudo rosa, rosa, rosa ó, folha de bolso aqui tem adesivo aí tem os dados pessoais, tem calendário calendário de novo, feriados internacionais tem uma página pra anotações e aqui chega o planejamento de 2019 planejamento anual, que é dividido mês por mês aí tem uma checklist com três e mais um espaço pra anotação tem a visão mensal do mês ó, pra você escrever e tem um espacinho aqui também anotações a visão semanal funciona assim ó, dividida direitinho aí você vai anotando ó, prioridades aqui embaixo anotações e continua assim ó, pra toda a vida só que aí a única diferença é que só mostrar aqui vai intercalando que janeiro é uma cor escura fevereiro é uma cor clara aí março vai ser uma cor escura abriu uma cor clara funciona assim e vai até ó, última semana de dezembro comecinho de janeiro e tem umas páginas finais pra anotações esse é o Love Pink ah, e outra coisa tem esse elástico também bem assim aí agora o outro item eu vou continuar nas agendas logo chegaram ao West Village na versão menorzinha ó ela é tipo o tamanzinho da minha mão menininha e ó como é que ela é por dentro exatamente igual a maior ó das pessoais calendário feriado anotações e o planejamento de 2019 em quadradinho aí aqui começa o mês janeiro visão mensal importante não esquecer e assim que é uma visão semanal mesmo é um checklist que tem dois tipos ó você consegue fazer aqui e desse lado cabe muita coisa pra você escrever e o sábado e domingo não tem o checklist continua assim também pra toda a vida e aqui no final tem a página de anotações também tem muita anotação nesse aqui e da mesma forma tem essa parte pra esse elástico uma coisa só que eu queria falar também que eu esqueci é que a gramatura desses planners todos que eu vou mostrar que é esses aqui ó são essas duas estampas que vieram a gramatura dele é 63 pra quem não sabe isso é uma folha normal se você passar caneta tipo estabila essas coisas querendo ou não vai manchar porque não é uma folha grossa mas fazer o que né eles são lindinhos aí tem essa mesma versão de planner só que sem o espiral que vieram nessas estampas aqui ó também ó desse tamanzinho pequenininho cabe em qualquer bolsa qualquer coisa e por dentro segue no mesmo estilo que é a visão anual visão mensal e a visão semanal ó anotações planejamento 2019 como é que é a visão mensal importante não esquecer tudo segue na mesma linha dezembro dezembro no caso que começa aqui na terça de janeiro e ó espaço pra checklist é exatamente o mesmo miolo da outra só que essa não é essa não é em espiral ela é assim aí agora isso que eu achei muito interessante algumas pessoas tinham perguntado se ia ter na loja eu não sabia porque eu não sabia o que ia vir nesse pedido realmente então ó esse aqui é a linha Soho que é a linha pastel e o mais legal dela é que a folha dela é 90 gramas ou seja ela é grossinha mesmo aí ó como é que é por dentro ó 2019 já dá pra ver quando você pega que a folha realmente é mais grossinha ó dados pessoais calendário calendário 2020 feriado aí aqui eu já achei uma coisa muito legal ó o que é importante lista de tarefas e não esquecer aí começa o planejamento de 2019 em quadrados também planejamento o a visão mensal de janeiro prioridades e anotações e a semana não ignora o que eu disse gente não tem semana é só é só mensal eu não sei porque eu abri isso eu achei que tinha semana mas enfim é uma coisa mais levinha ó é muito pequenininho muito fininho e olha como é que é no final ó novembro dezembro anotações ó prioridades aí tem uma duas três quatro assim total de vinte folhas gramatura bem legal aí são essas duas estampas aí agora vamos ao que eu o que eu mais gostei na verdade foram esses cadernos que eu não conhecia eu não sabia que tinha a linha colegial que é essa linha menorzinha em cadernos menores mesmo tipo em cad opa me confunde toda gente essa linha menor em cadernos com mais folhas que esse no caso é de dez matérias só que também a gramatura dele cinquenta e seis deixa a desejar um pouco na gramatura e ó rosinha por dentro adesivo nome e a folha é bem basicona mesmo e o bem o legal dela eu vou comparar com o caderno normal pra vocês verem a diferença de tamanho olha tipo é bastante coisa é legal principalmente na faculdade que você consegue levar ele em qualquer bolsa não precisa ficar levando mochila você leva numa bolsa comum que dá super certo ó são essas três estampas que vieram também aí o que mais chegou foi essa prancheta decorada de bolinha muito fofa e isso aqui é um tipo um planejamento diário mas nem eu não diria diário é que você coloca meio que uma checklist você pode cumprir ela diariamente pode cumprir ela semanalmente coloca as prioridades quais são os seus objetivos da semana tem espaço até pra quantas quantos copos de água você bebeu eu acho que o interessante é realmente planejamento diário porque até tem espacinho pra data segunda, terça, quarta quinta enfim mas você usa também do jeito que você quiser depois você compra a seu você usa do jeito que você quiser esse aqui vendeu muito e a gente quis trazer de novo e eu realmente também não sabia não tinha certeza se vinha esse aqui é um calendário de mesa que ele é montável tipo ele é muito baratinho acho que ele é 5,90 aí você coloca tipo você faz as suas anotações certinho e depois você pendura ele assim não tenho certeza se vai dar pra vocês entenderem mas ele fica em pézinho fica muito bonitinho e outra coisa na linha pastel é o planejamento semanal que vem um total de 52 folhas realmente 52 folhas é o ano e a gramatura é 75 gramas ou seja é uma gramatura razoável bom essas foram as novidades da Tilibra o bom da Tilibra é que o preço dela é super acessível tem muita coisa bonita mas realmente o que está deixando a desejar é a questão da gramatura mas em breve trarei novidades pra vocês do caderno que vai ter na loja sobre gramatura maior mas é isso eu espero que vocês tenham curtido um beijão e até a próxima tchau 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 tchau